Abre tua Bíblia comigo no Evangelho de João capítulo 6 Evangelho de João, Evangelho segundo a São João capítulo 6 Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre o caminho do milagre E muitas vezes a gente tem que estudar na Bíblia algumas obrigações nossas Outras, outras vezes nós temos que entender e reconhecer Que por mais que a gente faça uma coisa ou outra É pela graça de Deus que a gente é abençoado Nada diferente que eu ou você possamos fazer Levará-nos a alcançar alguma coisa Que não seja através da misericórdia e da graça de Deus Mas muitas dessas vezes Muitas das coisas que acontecem conosco Para corrigir o português até Eu tenho que convergir entre a graça de Deus Entre aquilo que é dado nos Mesmo sem eu merecer pela obra do Espírito Santo Pela obra de Cristo Jesus na cruz E algo que eu tenho que fazer com uma atitude de fé E o alcance do milagre de Deus nas nossas vidas E aí você encaixa da melhor forma que você achar Daquilo que você precisa No milagre que você e a sua família quer alcançar Eu preciso ter a junção das duas coisas Primeiro da dependência da graça de Deus Que é feita pela obra de Cristo Jesus Ou seja, não é algo que eu mereça Ou algo que eu possa fazer Que vai levar eu a merecer É pela graça Mas também pelo esforço de fé Até porque o apóstolo Tiago diz E aí a gente Quando você lê a carta de Tiago Você percebe que já tinha discussões teológicas Naquela época Se é pela graça, se não é Se tem merecimento, se não tem Tiago vem na carta dele Tiago que era irmão de Jesus E foi o segundo líder da igreja Ele vem e fala assim Olha, não se esqueçam Que é tudo pela fé Mas a fé sem obras é o quê? Morta Então eu tenho que através das minhas obras Demonstrar a minha fé Naquela época eu já tinha essa discussão Imagina hoje E nesse texto aqui Uma obra de Jesus A gente encontra esse caminho Por mais que vai parecer que não Irmãos, você vai entender Quando a gente estiver conversando Trata-se da multiplicação dos pães e peixes Eu vou ler 14 versículos Eu gostaria que vocês prestassem atenção Depois a gente vai estudar Depois dessas coisas Atravessou Jesus o mar da Galiléia Que é de Tiberíades Seguia a numerosa multidão Porque tinham visto os sinais Que ele fazia na cura dos enfermos Então subiu Jesus ao monte E assentou-se ali com seus discípulos Ora, a Páscoa A festa dos judeus estava próxima Então, verso 5 Jesus ergueu os olhos E vendo que grande multidão Vinha ter com ele Disse a Filipe Onde compraremos pão Para lhe dar a comer Mas dizia isso Para experimentar Porque ele bem sabia O que estava para fazer Verso 7 Respondeu-lhe Filipe Não lhe bastariam Duzentos denários de pão Para receber cada um O seu pedaço Um dos seus discípulos Chamado André Irmão de Simão Pedro Informou a Jesus Está aí um rapaz Que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas o que é isso Para tanta gente? Verso 10 Disse-lhe Jesus Fazei o povo assentar-se Pois havia naquele lugar Muita relva Muita grama Assentaram-se Pois os homens Em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães E tendo dado graça Distribuiu entre eles E também igualmente os peixes Quanto queriam Verso 12 E quando já estavam fartos Aquelas cinco mil pessoas Diz-lhe Jesus aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Assim, pois, o fizeram E encheram doze cestos De pedaços Dos cinco pães de cevada Que sobraram Aos que haviam comido Vendo, pois, os homens O sinal que Jesus fizera Disseram Este é verdadeiramente O profeta Que devia vir ao mundo Aleluia Esse é um dos poucos milagres Ou um dos poucos atos De Jesus Que aparece nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Retratam Esse milagre Dos cinco pães e dois peixes E eu escolhi o de João Porque João tinha Uma identificação com Jesus Especial Primeiro Entre os quatro Dois deles Apenas tiveram Em todos os momentos Dos três anos e meio De ministério com Jesus Mateus E João Marcos Também participou De alguma dessas atividades Mas não foi em todas E a maioria do evangelho De Marcos Ele escreveu Ouvindo Pedro contar para ele Pedro contava E ele registrava Lucas Já era Uma espécie de Por ser médico Era muito detalhista Então ele procurou Ele estudou Ele ouviu E ele escreveu Com detalhes O evangelho de Lucas Mas João Não foi com detalhes Você vê Você percebe Que não é igual O evangelho de Lucas Cheio de detalhes Ou o evangelho de Mateus Com uma escrita Interessante Até porque Mateus Era uma pessoa estudada O evangelho de João É um evangelho pessoal E João contou De uma forma muito pessoal O que aconteceu Naquele dia E a Bíblia diz Que reuniu Cinco mil pessoas Ali No evangelho de Marcos Marcos registra Que Jesus ao chegar E ver aquela multidão Se compadeceu Dela Porque eram como Ovelhas perdidas Sem pastor Eram cinco mil pessoas Que estavam Acompanhando Jesus O evangelho de Lucas Conta que Jesus Tinha ido Para algum lugar E se afastado Dessa multidão E essa multidão Tinha ido Na direção dele Jesus foi de barco E as pessoas Essas cinco mil homens Essas cinco mil pessoas Foram a pé Chegando lá Jesus olhou Para elas E viu Que elas estavam Com fome Chegando lá Viu Que elas estavam Aflitas Chegou lá Viu Que elas estavam Cansadas E elas queriam A si mesmo Ouvir a Jesus Elas queriam A si mesmo Presenciar O que Jesus Estava para fazer O que Jesus era O que Jesus Estava fazendo Ali naquele lugar E a Bíblia diz Que Jesus Se compadeceu Delas A primeira coisa Que eu quero dizer Para você É o seguinte Jesus sabe O que você precisa Jesus sabe O que você necessita Jesus sabe O que você quer Ele se compadece De você Antes que a palavra Chegue na tua boca Ele já sabe O que você vai falar Ele sabe A sua realidade Ele sabe Os seus problemas Ele se compadece Com você Ele chora Com você Ele se alegra Com você Ele passa Aflições Com você A Bíblia diz Em Isaías Capítulo 53 Que ele é Homem de dores Ele sabe O que é dor Eu conheço Uma história Que eu acho Muito interessante A gente sempre Tem que refletir Diz que chegou Uma mulher Muito chorando Ela tinha acabado De perder o filho dela E foi conversar Com Jesus Com o pastor Perdão E perguntou Para o pastor Aquela pergunta Que muitas vezes A gente faz Que a gente não entende As coisas que acontecem Na vida Ela vira para o pastor E pergunta assim Pastor Onde é que estava Deus Quando meu filho morreu E o pastor Olha para ela E diz assim No mesmo lugar Onde ele estava Quando o filho dele Morreu Sentado do trono Reinando Sobre todos E tudo Ele sabe O que você está passando Ele sofre Com você E ele se compadece Com você Mas ele quer Algumas atitudes O que move A mão de Deus Não é as nossas necessidades O que move A mão de Deus Não é o nosso sofrimento O que move A mão de Deus São as nossas Atitudes de fé Posso ouvir um amém? Amém Bom e aí a Bíblia diz Que Jesus pergunta Para os discípulos dele Pergunta para Felipe Pergunta para quem Estava perto dele E diz assim Onde nós vamos Achar comida Para dar para essas pessoas? Mas o Evangelho de João João conhecia Jesus Como ninguém Era o discípulo amado Diz que Jesus Sabia o que ia fazer Estava fazendo algo Para experimentá-los É o que Jesus Fazia nos milagres Eles chegavam na pessoa Jesus chegava Vinha o coxo Deitado no chão Coxo de 28 anos E perguntava O que queres Que eu te faça? O cego Chegava tateando Sem enxergar nada Perto de Jesus E Jesus virava para ele E falava O que queres Que eu te faça? Jesus quer atitudes De fé Jesus pergunta Onde eu vou achar Comida para dar para eles? E a Bíblia diz Que ele fez Para experimentar Ele queria saber Se o coração Dos discípulos dele Estavam com fé Para saber O poder que ele tinha Para fazer as coisas Às vezes Jesus Nos experimenta Ele pergunta O que queres Que eu te faça? Ele pergunta Você tem fé Para a atitude Que eu vou fazer? Você tem fé No poder que eu tenho Crês você No Filho de Deus? É isso que Jesus Às vezes perguntava Quando ele fazia a cura Estude os Evangelhos Irmão Estude os Evangelhos Você vai perceber Que apenas um milagre De Jesus Aconteceu Com iniciativa Primeira de Jesus A maioria dos milagres Se não todos os milagres Foram iniciativa De quem precisava Do milagre Quem está me entendendo Diga bem E aí André chega E fala Olha Tem um rapaz aí Com cinco pães E dois peixinhos É um menino Mas o que é isso? Para cinco mil pessoas Talvez André Pessoa Jesus Vamos ali atrás Do monte Nós treze Os doze Mais ele A gente come Esses pãozinhos Depois a gente volta E prega No livro de Mateus Diz que os discípulos Chegaram e Jesus Falou assim Dispensa eles Para que cada um Possa nas cidades Que estão perto Dos vilarejos E comprar alguma coisa Para comer Porque senão eles Vão passar mal Eles podem até morrer E Jesus olha Para os discípulos E fala E Jesus às vezes Olha para os pastores E falam E Jesus às vezes Olha para os presbíteros E falam Dê a eles Vocês mesmos Tinha de grão Porque Deus Saindo sair daqui Se você sair daqui Com isso Já valeu a pregação Se você conseguir Sair com isso No teu coração Já valeu a pregação A Bíblia diz Que Jesus Manda eles Organizarem Olha Senta todo mundo Na relva O Evangelho De Mateus Diz que Jesus Mandou eles Sentarem em grupos Cinco mil pessoas Manda cada um Fazer um grupo Aí vocês dois E saem organizando Todo mundo sentado Na relva Porque nós vamos Fazer um milagre Preste atenção No que eu vou te dizer Irmão Muitas vezes Deus Antes de fazer Um milagre Na nossa vida Nos manda Organizar a nossa vida Muitas vezes Antes de Deus Entrar na tua vida E agir de uma forma Sobrenatural Ele diz para você Organize a sua vida De forma natural Organize a sua casa Organize os seus negócios Como é que Deus Pode fazer uma multiplicação Nos teus negócios Se está tudo bagunçado Como é que Deus Pode restaurar Harmonia Na sua família Se você mesmo Bagunçou Sua família toda Como é que Deus Pode harmonizar Os seus relacionamentos Se você mesmo É uma pessoa Que não dá conta De ficar perto de você Tem gente que é assim Não consegue nem conversar Com o próprio espelho O apóstolo fala isso Começa a conversar Com o espelho E briga com ele mesmo Não tem ninguém Para brigar Ele briga com ele mesmo Se organize Organize as suas coisas Eu estou precisando De um milagre Mas não vou no médico De jeito nenhum Ai Eu tenho medo de médico Tem gente que é assim Tem ou não tem irmãos? Eu conheço uma pessoa Que fala para mim Que não vai no médico Que já vai fazer uns 10 anos Que ele não vai no médico mesmo E eu falo Mas por que você não vai no médico? Às vezes sente dor Sente isso ou aquilo ou outro Por que você não vai no médico? Ele vira para mim e fala Não, porque eu não quero Que ele descubra algo Toda vez que eu vou O médico descobre algo Olha, é melhor você ir E ele descobrir no início Porque descobrir depois Se organiza Senta todo mundo na relva Primeiro Em pé não tem como falar Para uma multidão De 5 mil pessoas Naquela época não tinha microfone Naquela época não tinha som Naquela época não tinha nada Meu irmão Era Jesus em cima do monte Falando E tinha que ficar Todo mundo em silêncio Já foram pensar? Se hoje O pastor pregando Às vezes você tem que falar Para o irmão É assim ou não é? Imagina naquela época Que não tinha microfone Tinha som Não tinha nada Se organizem Senta todo mundo Faz grupos Porque eu vou fazer um milagre Deus está falando com você Hoje de manhã Meu irmão Se organize Porque eu quero fazer Um milagre na tua vida Vou repetir Deus está falando com você Hoje de manhã Se organize Porque eu quero fazer Um milagre na tua vida Se organize Manda se organizar Eles se organizaram Para que Deus Fizesse um milagre Muito interessante isso E Jesus Pega os pães Os cinco pães Não sei qual tamanho Que era daqueles pães E os peixes E a Bíblia diz Que ele dá graças a Deus Ele dá graças a Deus Ele louva ao Senhor Ele demonstra gratidão O milagre não tinha acontecido Estava acontecendo E ele louva ao Senhor Ele agradece a Deus Olha tem um princípio Que eu e você Temos que aprender É um princípio Que o apóstolo Paulo Falou várias vezes Em tudo Dá graças Estou passando Prova Eu agradeço a Deus Estou passando Por miséria Eu agradeço a Deus Estou passando Por prosperidade Eu agradeço a Deus Estou passando Por enfermidade Eu agradeço a Deus Estou passando Por saúde Eu sou grato a Deus Em tudo Eu dou graças Sabe porquê Meu irmão Eu podia falar para você Que é porque é assim Que Deus age Eu podia falar para você Porque eu toco No sobrenatural Com isso Mas a Bíblia diz Que eu tenho que dar Graças a Deus Porque essa é a vontade De Deus Não tem outro motivo Essa é a vontade de Deus Então eu sou uma pessoa Grata ao Senhor Porque essa é a vontade Dele Eu agradeço a Deus Jesus não tinha feito Um milagre ainda E ele agradece a Deus Ele tem um coração De gratidão Gratidão por quem Deus era Por quem Deus é E por quem Deus será Ele dá graça a Deus E depois que ele agradece a Deus Ele começa Eu imagino A Bíblia não fala Mas eu imagino Ele começa a picar o pão Começa a picar o pão E vai enchendo um cesto E vai enchendo outro E vai enchendo outro E traz mais cesto gente E vai enchendo outro E começa a distribuir Para aquela multidão De cinco mil pessoas Organizadas Cada um começa a comer E pão E peixe E peixe E pão E comendo E comendo E comendo E comendo E comendo E a Bíblia diz Que uma hora Ficou todo mundo Farto Cheio Ninguém estava Aguentando mais comer Jesus manda recolher Agora recolhe Tudo que sobrou Porque não pode perder nada Não pode perder nada O interessante Eu estou falando Não perder nada Mas uma observação Bíblica aqui Para a gente entender A Bíblia diz Que Ele manda Recolher os pães Mas não os peixes Porque os peixes Poderiam perder rápido Recolhe os pães Recolheu Doze cestos Cheios Doze cestos Cheios Todo mundo ficou farto O milagre aconteceu O caminho do milagre Foi descrito A multiplicação De bênçãos De pães De peixe Na vida De cinco mil pessoas Aconteceu Todos viram Todos puderam falar É por isso que os evangelhos Todos falaram Desse acontecimento Porque foi algo Extraordinário Todo mundo farto Todo mundo cheio E ainda sobra Doze cestos Ainda sobra Doze cestos A Bíblia não fala isso Mas eu entendo Com maior Percepção Da minha vida Nesse texto A partir daquele momento Você vai estudando A Bíblia Você vai ver Que os doze discípulos Largam tudo E começam a andar Com Jesus Durante três anos E meio Eles andaram Com Jesus Dioturnamente A partir desse momento A maioria Era casada Pedro tinha família Pedro tinha sogra Que morava com ele Irmãos E tinha uma casa Grande A beira da praia A casa de Pedro Era tão grande Que a primeira reunião Foi lá Para você ter uma ideia A maioria tinha família A Bíblia fala E eles iam largar tudo Mateus era um homem rico Ele tinha um baita De um salário Ia largar tudo Os doze cestos Da minha concepção E eu entendo Com profunda Humildade Mas com revelação Era o sustento Que Deus estava garantindo Aos doze familiares As doze famílias Daqueles discípulos Que iam ficar Três anos e meio Sem trabalhar Para sustentar a sua casa Quem se dispõe Ao ministério Quem se dispõe A servir a Deus Deus cuida dos seus Deus cuida dos seus Hoje é tempo de milagre Se organize Porque Deus quer fazer Um milagre na tua vida Confia nele A maior forma de adoração Eu ouvi um homem de Deus Falar isso Eu gostei demais Mas a maior forma de adoração Que você pode ter Não é com o seu canto Com a sua voz Com a sua adoração Com a sua adoração Musical A maior forma de adoração A maior forma de adoração Que você pode dar a Deus É confiar nele 100% Confiar nele O homem que multiplicou Cinco pães e dois peixes Para cinco mil pessoas Estar aqui hoje Para multiplicar as bênçãos Na tua vida Se organize Amém?